Aleluia, cumprimento a todos do canal Ebeneza com a paz do Senhor e uma noite de salvação que o Senhor possa vir estar abençoando e eu agradeço o meu pastor Roberto juntamente com o pastor Jefferson e eu vou trazer uma palavra nos vossos corações nesta noite que fica no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, segundo o primeiro versículo Aleluia E alguns dias depois entrou outra vez em Cafanaum e soube-se que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciavam-lhe a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico e Jesus vendo-lhe a fé diz ao paralítico Filho, perdoado estão os teus pecados E estava ali assentado alguns dos cribas que arrasoavam em seu coração dizendo Por que dizem a este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrasoava entre si Eles dizem por que arrasoavam sobre estas coisas em vão os corações Qual é a fácil, qual é mais fácil dizer ao paralítico Estão perdoados os teus pecados Ou dizer-lhe levanta-te e toma o teu leito e anda Ora, para que sabeis que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados Disse ao paralítico A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa E levantou-se e se tornou logo o leito Saiu em presença de todos Se sorte que todos se admiravam Glorificaram a Deus dizendo Nunca está ouvindo Aleluias Aqui na palavra do Senhor Fala de um paralítico E eu quero trazer em vossos corações nessa noite Como esse paralítico chegou até Jesus Ele foi levado Numa cama Ele não estava nem em uma cadeira de roda Ele estava ali em uma cama Precisando de um milagre Precisando de uma cura E ali naqueles amigos Achavam que ele poderia pegar ele E entrar por aquela porta Quando ele chegou ali naquela porta Onde estava o Senhor Porque o nosso Deus Onde ele passava naquele tempo Ele fazia milagre E hoje não é diferente O Senhor Ele está para te entregar o seu milagre nessa noite Somente você crer Buscar a ele Que ele te entrega Não importa o que você está passando Porque o nosso Deus Ele é o de ontem, de hoje e de sempre Ele naquele momento Quando aqueles quatro chegaram ali E viram que não dava para passar naquela multidão E ele teve estratégia Abrir um buraco Em cima do telhado E descer aquela cama Ali com aquele paralítico Ali naquele momento Ele viu que algo ia acontecer Na vida daquele homem Porque ele precisava de um milagre Ele precisava Que o Senhor fazia algo por ele E muitas das vezes Nós temos condição De nós estar na casa do Senhor E tem momento que nós Ficamos em casa Não fica Pensando que você fica em casa Você vai receber milagre Mas você tem que estar direcionado Para o Senhor nessa noite O Senhor está para te entregar a vitória Mas você tem que estar com o teu coração preparado Você tem que ter fé Buscar E ali aquele paralítico Ele não mediu dificuldade Porque ele estava diante da presença do Senhor Ele precisava de um milagre ali no Carfanaum E quando ele chegou naquela multidão O Senhor falou com ele Pega tua cama e anda Então ali ele recebeu a cura Mesmo assim É eu e você Depende de nós Para nós buscar nosso objetivo Buscar aquilo que nós almejamos Eu não sei o que passa Porque você está precisando Talvez você tenha anos Que está precisando de uma benção Precisando de um milagre E não aconteceu Mas eu quero te dizer Nessa noite Se você Estender Pedir para o Senhor Ele pode Você pode alcançar a misericórdia E pode alcançar Aquele milagre Porque como aquele paralítico Teve aquela vitória Aonde o Senhor passava A multidão acompanhava Aquela mulher do fluxo de sangue Há 12 anos ali Ela precisava de um milagre Aquela mulher Ela precisava De algo Porque ela já tinha passado Gastado com os médicos Ali ela passou Ali precisando Mas Quando ela não encontrou Com o Senhor Talvez você está precisando Eu não sei o que se passa O que você está precisando Se é de uma porta de emprego Se é o seu casamento Se é seus filhos Que está precisando De receber uma cura Recebe Que está desenganado Dos médicos Mas eu quero te dizer Nessa noite Porque o Senhor Ele entra E faz morada Você somente Abre o teu coração Porque Ele é o Deus Que pode entregar Na tua vida Aquilo que você almeja Mas para isso O que você Para receber Você tem que abrir O teu coração Porque o Senhor Ele não é invasor Ele é educado Satanás Não Satanás Ele entra Sem pedir permissão Mas o nosso Deus Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é perfeito Mas depende de nós Nós temos que abrir O nosso coração E buscar Ele Entregar aquilo Nas mãos dEle Fale com Ele Onde você está Nessa noite Tem momento Que nós só achamos Que nós podemos Buscar na igreja Nós podemos Buscar em casa Não Você pode estar Buscando no trabalho Você pode estar Pedindo que o Senhor Entra no seu coração Fala com Ele Tem aquele culto Racional O pensamento Entrega tudo aquilo Que você almeja Pede que Ele Entra no seu casamento Ali naquele momento A filha de Jairo Também já estava Morta Mas o Senhor Entrou e fez O milagre É assim que o Senhor Entra e faz Na vida Do povo Mas tem momento Que nós Passamos momento Tão atribulado Que nós não temos Força nem para orar Mas o Senhor Manda te dizer Nessa noite Ele te conhece O teu gemido Ele te conhece Porque foi Ele Quem fez Ele conhece Foi Ele Quem fez Ele conhece O fio do cabelo O dedo do pé E foi Ele Quem te entregou As suas vitórias E porque você Está aí parado Tem momento Que nós paramos Mas não podemos Parar Porque o Senhor Ele tem algo E entregou Nas tuas mãos Para você Declarar Naquele grande dia E muitas das vezes Nós achamos Que o mundo Está contra nós Mas não É o mundo espiritual Mas para você Chegar Até o Senhor Você tem que ter Luta Você tem que Buscar o Senhor Aqui esse paralítico Ele veio Foi pelo telhado E você Nessa noite Eu não sei O que está passando Mas o Senhor Está mandando Te dizer Nessa noite Ele é a salvação Ele é o Deus Que abriu O mar vermelho Para o povo Passar Ele é o Deus Que entregou Tudo aquilo Naquela época Ele é mesmo Deus ontem e hoje Somente nós Crer Somente nós Buscar Porque o Senhor Ele é o teu Deus Somente nós Crer Busca o Senhor Porque naquele momento Aquele paralítico Ele chegou Naquela multidão Ali O povo olhou Aquela situação Tem momento Que a gente Não está dando conta Nem de andar Nem de rastejar Mas se nós Colocar a boca No pó Nós conseguimos Receber a nossa vitória E o Senhor Está te falando Nesta noite Porque Ele Cura Talvez você Está se desenganado Dos médicos Tem momento Que você Passa Precisando De um milagre Vai de um lado Vai ao outro Mas o Senhor Está querendo Falar contigo Talvez você Entra em um hospital Você não é nem Atendido Tem momento Que você Passa pela prova Você passa Pelo deserto Talvez você Não encontra Ninguém No caminho Mas o Senhor Está mandando Te dizer Nessa noite Que naquele momento Que você Não encontra Ninguém No caminho Ele quer Ter um particular Com você É só você Dobrar O seu joelho Fala com Ele Tem um particular Lá com Ele Pede Que Ele Entra Na sua Causa Como Ele Entrou Na casa De Jairo A filha Já estava Morta E Ele Foi Atrás De Jesus Muitos Querem Parar Você Na caminhada Não pode Permitir Que o mundo Pare Você Nós Temos Que alcançar O nosso Milagre Porque se nós Parar Na estrada Nós Olhamos Para trás E nós Paramos E o Senhor Ele está Nessa noite Te falando Ele quer Te salvar Você tem Que dar O lugar Para que o Senhor Entra no seu coração E faz morada Porque Ele Entra Ele entra Na tua Causa Ele resolve Nós sabemos Que o Deus Que abriu O mar vermelho É o mesmo Deus Ontem Hoje E o Senhor Ele te fala Nessa noite Ainda Ele te chama De filhinho Ele te chama De filhinho Quando o Senhor Ele foi Para a cruz Ele não Reclamou Ele foi Soteado Ali Ele foi Arrebentado Ali naquela cruz Jogando Ele Para um lado E para o outro Foi para salvar Para salvar O mundo E tem momento Que nós não damos crédito A palavra do Senhor Tem momento Que nós não A gente não vem Nem para a igreja Nós achamos Que nós podemos Estar Recebendo em casa Se nós não estamos Recebendo A palavra do Senhor Para nós Ficar Ligado Na presença A volta do Senhor Nós não damos conta De prosseguir Porque os dias São os maus Os dias Estão funilando Os dias Estão funilando Cada vez mais Mas isso é porque É a volta do Senhor O Senhor Manda te dizer Que Ele É o Deus Que Ele quer te salvar O Senhor Ele nem tem Prazer na vida Daquele Dozinho Que morre Sem Ele Sem Cristo E o Senhor Ele é o Deus Que Ele pode te salvar Somente Você falar com Ele Nós temos Que pedir Que o Senhor Venha nos alcançar Que o Senhor Possa vir nos entregar A nossa vitória Nós temos Que lutar Pela nossa Coroa Tem momentos Difícil Que passam Nas nossas vidas Porque o Senhor Ele tem Um particular Lá conosco Nós precisamos De chegar Naquele grande dia E o Senhor E perguntar O que Que tem feito Nós temos Que entregar Porque o Senhor Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é santo Ele é poderoso Ele foi ali Arrastado naquela cruz Ele não tinha pecado E nós somos pecador Mas eu estou te dizendo Nessa noite Que o Senhor Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele precisa Nós precisamos Dele Nós que alcançamos Nós que temos Que alcançar Porque nós precisamos Nós precisamos Do Senhor Tem momentos Que nós achamos Que está tudo perdido Não está perdido Porque o Senhor Conhece Cada vírgula Que é para Ele Entregar Nas nossas mãos Mas para isso Nós temos Que dar um passo Para Cristo Que Ele dá vários Para você Para mim Para você Mas o Senhor Ele quer Entrar na sua causa Nessa noite O Senhor Ele quer Ele é lindo Ele é maravilhoso Receba Receba A palavra A obra do Senhor E nessa noite Está anunciando A palavra do Senhor E quando anuncia Nós temos Que pegar Porque nós temos Que entregar A nossa alma Para o Senhor Porque se morrer Sem Cristo Não tem mais Nada o que fazer Segue-se o juiz E o Senhor Está falando Nessa noite Ele está Para entregar As vitórias Você não sabe O momento O momento que o Senhor Vai voltar Para você Você receba Porque o Senhor Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é santo Ele é poderoso Ele tem Muitos para te dar Ali está Entregue As vitórias Porque se o Senhor Te prometeu Você precisa De alcançar A misericórdia Dele Para receber Aquilo que o Senhor Tem para você Nessa noite Aquele paralítico Ele estava ali Em cima Daquela cama E precisando De um milagre Ele foi Até o Senhor Ali ele passou Pelo telhado E tem momento Que nós estamos A igreja Está perto Da nossa casa E nós não achamos Que está longe Nós vamos Amanhã Amanhã E fica Nós temos Que estar Preparado Porque o Senhor Nós não sabemos Quando o Senhor Vai voltar Para mim Para você Todos os dias O Senhor Volta para milhares De pessoas Mas tem uma Pergunta Que o pessoal Fala Ai o Senhor Tem anos Que fala Que vai voltar Ele já voltou Para milhares E milhares Tem pessoas Dentro da nossa família Que não está mais Que já está Dormindo no Senhor Então vamos Nos preparar Só resta Nos preparar Porque o Senhor Manda te dizer Ainda Ele é Deus Ele é poderoso Ele fala contigo Nessa noite Ele é amor Mas ele é Fogo consumidor O nosso Deus Ele é santo Ele é poderoso Confia Porque o Senhor Está As portas Para vir Nos buscar Buscar Uma igreja Lavada Remida No sangue Não é uma igreja De contenda Não é placa De igreja O Senhor Ele foi Preparar lugar E quando ele Falou que foi Preparar lugar É porque ele Vai voltar Nós temos Preparar Os dias São maus Nós temos Que pedir Para que o Senhor Entra Nós Tem momento Que nós Passamos Por momento Difícil E nós Achamos Que não Vai dar Conta Mas se Nós Não Tiver Entregando Nosso coração Para o Senhor Não Não dá Conta Mesmo Nós temos Que pedir Para que o Senhor Venha falar Nos nossos corações Para que o Senhor Venha derramar graça Dia após dia Colocar nós Na presença dele Dia após dia Pedir que ele Venha derramar graça Sobre as nossas vidas Porque o inimigo Ele é Sagaz Ele é O puro satanás Ele não brinca De diabo Ele é o puro diabo Tem momento Que nós Brincamos De Ser crente Mas o Senhor Ele não brinca O Senhor Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele quer te entregar Algo especial Ele quer te Entregar A coroa E para nós Receber Irmãos Nós temos Que lutar Nós temos Que marchar O Senhor Ainda fala Nessa noite Marcha Marcha Porque ele É contigo Somente Nós Crer Busca O Senhor Ele é lindo Quando o Senhor Levou Na cruz Do calvário Ele falou Que ele ia Vim Para nos buscar E ele morreu Por mim Por você Mas ele Ressuscitou O terceiro dia Talvez você Está pensando Nessa noite Ah Mas o Senhor Não fala Comigo O Senhor Está falando Na palavra O Senhor Ele está Falando No seu coração Você que não Dá crédito Nós temos Que dar crédito A palavra Do Senhor Tem momento Que as pessoas Passam Evangelizando Nós pegamos Aquele folheto Tem momento Que nós Coloca no bolso E nós Não lê Mas o Senhor Ele é lindo Ele te entrega As vitórias Ele fala No seu coração Mas você Fecha o coração Para ele Na Bíblia Fala Que nós Entramos Dentro do nosso Quarto E fecha A porta E nós Temos que Abrir O nosso coração Para o Senhor Como aquela Mulher do azeite A viúva do azeite De Eliseu Ali ela Precisou De encher Vasilhas Mesmo assim Somos nós Nós Para estar Na presença Do Senhor Nós precisamos De se encher Encher Porque Ele É o nosso Deus Ele entrega As vitórias Mas nós Temos que Andar Com reserva Nós Temos que Andar Com reserva Nós Não podemos Vir na igreja Um dia E dez Não Nós temos Que todos Os dias Nós estamos Na presença Do Senhor Nós temos Que pedir Para que o Senhor Ele vem Falar Nos nossos Corações Dias Pós dias E nós Não podemos Olhar Para trás Nós não Podemos Olhar Para os lados Nós não Podemos Olhar Para os Defeitos Tem muitos Que saem Da igreja Porque fulano Falou Cicrano Falou Nós só Temos Olhar Para o Senhor Falar Para que o Senhor Ele entrega Aquilo que você Acha Que está Errado Mas você Não pode Afastar Dos caminhos Do Senhor Porque é só Você Você não Leva pai Não leva irmão Não leva Ninguém Da sua família Cada um Individual Nós temos Que preparar A nossa Vitória Nós temos Que preparar A nossa Alma Para entregar O Senhor E nós Não podemos Levar Ninguém Então por isso Que a Bíblia Fala Nós temos Que marchar Marchar É nos dias Mal É nos dias Bom Nós temos Que marchar Tem dia Que nós Acordamos Bem Tem dias Que nós Acordamos Mal Mas nós Não podemos Perder a graça Nós não Podemos Deixar Que o Espírito Santo Fala nos Nossos corações Nós temos Que matar Todo dia Um gigante Nós temos Que estar Diante da Presença Do Senhor Nós temos Que levar Aquilo que o Senhor Tem colocado Nas nossas mãos O evangelismo De estar Evangelizando De estar Pregando A palavra Tem momento Que você Pode estar Estacionado Porque o Senhor Colocou Nas tuas mãos Para você Fazer E você Não está Fazendo O Senhor Colocou Nas tuas mãos Para você Ir nos hospitais O Senhor Colocou Nas tuas mãos Para você Estar orando Pelos enfermos E você Não faz Mais Aí você Vai ficando Decaído Quando você Vai ver Está Fora Da igreja Você Está Fora Dos caminhos Do Senhor E está Fazendo a Vontade Satanás Nós temos Que estar Fazendo a Vontade Do Senhor O inimigo Ele tem Que bater Retirada Da nossa Vida Na nossa Família Porque nós Temos um Deus Que é Acima de Tudo É um Deus Que ele Levantou E Dá Ordem E Satanás Tem que Cair Por terra Nós Temos que Ter autoridade Dentro Da nossa Casa Para nós Estar Evangelizando A nossa Casa Tem que Estar Em Concerto A nossa Casa Tem que Estar Em Ordem E nós Estamos Na presença Do Senhor Porque quando Nós levantamos As mãos E repreendendo Satanás No nome De Jesus Ele tem que Cair por terra Ele tem que Obedecer Ele tem que Sair Da Presença Porque O Senhor Quando ele Viu Ali Jó Ele Perguntou A Satanás De onde Vem E ele Falou Que ele Estava Rodeando A terra E ali Jó Ele era Temente Ao Senhor Era um Homem Reto E ali Naquele Momento Satanás Ele Ficava Furioso Ele Ficava Furioso Com a Vida De Jó Mesmo Assim Satanás Ele Conhece Ele Conhece O que Tem Preparado Lá No céu Para Nós Por isso Que ele Luta Todos Os Momentos Na Nossa Vida Para Nós Não Alcançar Misericórdia Para Nós Não Alcançar A Nossa Coroa Mas Em nome De Jesus O Senhor Está Falando No teu Coração Nessa Noite Clame A Ele Busque A Ele Porque Ele É O Deus Que Ele Pode Falar E Entrar Na tua Causa O Homem Não O Homem Pode Ter Falha Mas O Senhor Não O Senhor Ele Te Entrega Vitória E Satanás Ali Ele Lutou Pela Vida De Jó E É Assim Que Ele Faz Com A Minha Vida E Com A Sua Mas Para Isso Nós Temos Que Está Revestido Graciado Pelo Poder Do Espírito Santo E Satanás Teve Que Sair Ele Pode Ter Tocado Como Ele Tocou Mas O Senhor Deu Em Dobro Para Jó Ele Tocou Na Saúde De Jó Ele Tocou Em Tudo Que Era De Jó Mas O Senhor Não Permitiu Que Ele Tocasse Na Alma De Jó Ele Pode Até Tocar Mas O Senhor Não Permite Que Ele Entra Na Tua Vida Porque Quem É Dono Da Vida É O Senhor E O Senhor Fala Ainda Nessa Noite Que Ele Está Para Entregar Sua Vitória Mas Você Tem Que Estar Diante Da Presença Dele Busca Lê Uma Palavra Hoje Eu Não Dou Conta De Estar Lendo Mas Você Lê Um Versículo Para Você Ficar Firme Fortificar Na Presença Do Senhor Se Você Lê A Palavra Do Senhor Você Vai Ficar Com Vitamina Porque Porque Nós É Assim Todo Dia Nós Temos Que Receber A Vitamina Que É A Palavra Do Senhor Mas O Senhor Ele É Lindo Eu Quero Te Dizer Nessa Noite Que Essa Palavra Chega O Seu Coração E Você Faz Pega Bíblia E Lê Um Versículo Amanhã Você Lê Dois E Você Pede Para Que O Senhor Entra No Teu Coração Dá Um Espaço Para O Senhor Nós Não Podemos Deixar Que O Inimigo Entra Na Nossa Vida Não Nós Temos Que Dar Lugar Para O Senhor Porque Foi O Senhor Que Nos Fez E Diabo Ele Tem Que Bater Retirada Da Nossa Vida Você Tem Que Estar Diante Da Presença Do Senhor Nós Temos Que Fechar O Coração É Para O Inimigo E Abrir Para O Senhor Abrir Para As Coisas Morada Celestiais Nós Temos Temos Que Rumo Ao Céu Nós Temos Que Buscar A Morada Porque De lá Que Vem O Nosso Socorro Quando Nós Damos Glória O Senhor Manda Vitória Quando Nós Glorifica O Senhor O Senhor Nos Entrega Vitória Para Isso Nós Temos Que Ter Um Chamado E Nessa Noite Você Que Tem Um Chamado Não Enterra O Teu Talento Vai Faz O Que O Senhor Tem Mandado Você Fazer Talvez Você Estar Em Cima De Um Leito Para Você Levar A Palavra Para A Pessoa E O Senhor Permitiu Que Você Estar Aí Dessa Forma Passa Pega Hoje em Dia Está Muito Fácil Para Você Evangelizar Pega O Celular Manda Uma Mensagem Manda Uma Mensagem Evangelizando Porque Você Tem que Entregar Aquilo que O Senhor Tem colocado No seu Coração Não Enterra O teu Talento Se Ele Ouvou Não Enterra O teu Talento E O que O Senhor Venha Abençoar Nessa Noite Venha Derramar Graça Sobre A Vida De Cada Um Que O Senhor Possa Entrar Nos Hospitais Nos Infernos Aquelas Pessoas Que Estão Precisando De Um Milagre Que Está Desenganado Dos Médicos O Meu Deus Ele É O Deus Que Ele Entra E Pode Resolver Tudo E Que O Senhor Venha Falar No Seu Coração Nessa Noite Que Está Alcançando O Canal Ebenese Que Sempre Nós Estamos Aqui Orando A teu Favor Mas Que Você Tem Que Abrir O Seu Coração E Deixa Deus Falar No Seu Coração Eu Agradeço A Oportunidade No Nome De Jesus Tchau